Um instante por favor, esta canção que nós cantamos aqui acolhendo a palavra, ela é tão profunda né, eu penso que nós precisamos pedir ao Senhor que ele nos ajude a desejar isso que nós cantamos né, buscai primeiro o reino de Deus, porque o homem não vive só de pão, mas o homem vive sobretudo da palavra do Senhor e nós cristãos corremos um grande risco irmãos, de nos acostumarmos com as coisas de Deus, de nos acostumarmos com a palavra né, mesmo com a Sagrada Escritura, de repente podemos dizer, ah mas eu sempre tenho a Bíblia na mão, eu sempre leio a Bíblia, eu carrego a Bíblia, eu tenho um contato com a palavra, mas nós precisamos nos atentar se esta palavra de fato está produzindo em nós algo novo e ela precisa produzir né, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, então quando a gente nós cantamos e rezamos isso né, buscar a palavra de Deus, entender que não somente, não podemos buscar somente as coisas materiais, somente o pão, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra, devemos nos questionar sempre, eu estou vivendo realmente por esta palavra? Aliás, até onde a palavra de Deus participa no meu dia a dia? Porque dizer que a palavra de Deus está em nós, o que eu conheço esta palavra, pressupõe uma vida nova, atitudes novas, um proceder, um jeito de ser, cristão tem que ter um jeito de ser único, nós não podemos e não devemos de maneira alguma criar linhas ou pensamentos de preconceitos, de separação, de divisão, não, de maneira alguma, de discórdias, mas uma coisa é certa gente, toda pessoa que frequenta a igreja e seja ela a nossa igreja católica, seja os nossos irmãos evangélicos, todos nós que professamos a fé em Jesus, é preciso entender, temos que levar uma vida segundo esta palavra, amém? Precisamos viver segundo esta palavra, um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja insisto, seja um católico, seja um evangélico, precisa pautar a sua vida na palavra, porque do contrário, a gente não convence ninguém, ninguém, já viu aquela situação quando por exemplo, numa venda por exemplo, o pessoal está ali comprando e o vendedor está ali movendo mundos em fundos para convencer o cliente, mas ele não consegue convencer, porque a pessoa está fixada, ela está convicta daquilo que ela busca, na dimensão de fé também, se nós não tivermos uma experiência concreta, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não convence ninguém, ah, mas eu participo da igreja há 153 anos, e daí? Não convence, convence pela vida, pela experiência, pelo testemunho, pela atitude nossa, olha para você ver, é um exemplo assim meio, não sei se meio bizarro, mas na dimensão, por exemplo, do nosso país, na dimensão política, qual político que nos convence com a lábia deles, com a falácia, com a conversa? Pelo menos eu, difícil alguém me convencer, porque a gente não acredita mais, nós já ouvimos tanta conversa fiada, tanta bagunça, tanta mentira, que está em descrédito, e é claro que entre aqueles, tem gente boa também, tem gente de Deus, mas pela realidade, a gente acaba não acreditando também, vai desconfiando, então é preciso, acima de tudo, o testemunho, e na dimensão da fé sobretudo, é interessante que aqui na primeira leitura, da liturgia desse 15º domingo do tempo comum, a leitura do profeta Amoz, da profecia de Amoz, quando Amazias, que é sacerdote Betel, ele diz a Amoz, olha, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia, Amoz depois vai dizer num outro momento assim, vai dizer Amazias, mas quem sou eu para ser um profeta? Não sou filho profeta, não sou profeta, não tenho experiência, não tenho conhecimento, digamos assim, nesta área, não sou especialista em profecia, sou apenas um cuidador de gado, um pastor de gado, e cuido de sicômodos, que é justamente aquele tipo de figo, que tem uma baixa qualidade, gente, Amazias, eu não, diz para o senhor, eu não tenho experiência nenhuma, o que é que eu vou fazer para ser um profeta, como eu posso ser um profeta? Aliás, aqui nas entrelinhas, e bem claro inclusive, Amazias está dizendo assim, procura um refúgio em Judá, onde possas, veja irmãos aqui, ganhar teu pão e exercer a profecia, olha que interessante isso, ganhar o teu sustento, ele está dizendo de alguma maneira, você vai continuar o seu trabalho, a sua função, para você sobreviver, para você manter a sua casa, manter a sua família, e isso também será ao mesmo tempo um profeta, um homem de Deus. Na nossa dimensão de igreja, né, católica, às vezes as pessoas, ah, mas, porque de fato o evangelho diz isso, a palavra diz isso, né, Deus tira pessoas como nós, os sacerdotes, e também as religiosas, as freiras, as monges, os monges, tira da sociedade e coloca ali a serviço único de Deus. Mas nesse caso aqui de Amaz, o senhor está dizendo que não, ele vai continuar ali a sua missão, ele vai continuar o seu trabalho, para o seu sustento, e também será um profeta ao mesmo tempo. Trazendo para a nossa realidade, todos vocês, não só que aqui, pelo menos, pode ser que tenha algum outro consagrado aqui, mas o padre foi tirado para exercer esse ministério, esta função, o sacerdócio. Mas entre vocês, na linha da primeira leitura de hoje, o senhor está dizendo que você, na sua profissão, naquilo que você exerce, não importa, né, qual é o teu trabalho, qual é a sua profissão, qual é a sua especialidade, você deve fazer isso, você deve cumprir esta função profissional, e também precisa ser profeta. Ué, padre, quer dizer então que eu não estou isento de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, você deve ser profeta simplesmente pelo fato de você ser batizado. Gente, aquilo que o Papa Francisco está gritando a nós igreja, a nós igreja. Vai para o campo, que não é para carpir, não é para roçar, não é para... Este campo que está aí, como nós ouvimos lá, né, inicialmente, essa terra seca, deserta, sem vida, é o mundo hoje. O mundo está sem vida. E nós que somos esses profetas, como a Mós, que temos as nossas funções, que é pai de família, que é professor, que é advogado, que trabalha na área de saúde, que trabalha na segurança, que é engenheiro, que é pedreiro, que é cozinheiro, que é diarista, precisa ser profeta. Precisa. Mas, aí você, mas, padre, aí você vai responder como a Mós. Que experiência que eu tenho? Nenhuma. Mas, essa experiência, inclusive, irmãos, não pode ser simplesmente essa experiência que nós angariamos através da nossa vida, das coisas desse plano do mundo. Não, essa experiência vem pelo Espírito Santo. Amém? E quando a pessoa não quer, também, Deus pode pegar todas as poções, digamos assim, do Espírito e derramar sobre ela, vai continuar lá encostada. Não sei, não posso, não consigo, sou incapaz. Não, gente. Nosso Senhor está dizendo para você, através dessa leitura, hoje, e eu pergunto, qual é a sua profissão? O que que você faz no seu dia a dia? De segunda a sexta, você trabalha em quê? Ali você precisa ser profeta. Mas, padre, nunca peguei na Bíblia, primeiro, se você nunca pegou na Bíblia, é falta de vergonha na cara. Porque um católico que nunca pegou na Bíblia, ou que talvez, padre, nem sei por onde ande a minha Bíblia. Vai procurar a Bíblia. Passa na livraria, compra uma Bíblia nova, vai estudar a Bíblia. Gente, o cristão tem que ser o especialista nas coisas de Deus. Nós temos que ser especialistas nas coisas de Deus. Nós temos que ser aqueles que não somente experimentam o amor, a misericórdia, mas temos que ser aqueles que levam esse amor para o mundo. O mundo está sem Deus. O mundo está sem Deus. E o mundo precisa de Deus. E é engraçado que, ao mesmo tempo, a sociedade e o mundo estão cada vez mais se esforçando para construir, para continuar construindo este mundo sem Deus. Sem Deus. Os sistemas mundiais estão trabalhando a todo vapor para excluir Deus. pode ver, para excluir Deus de todas as realidades. Excluir Deus da escola, excluir Deus do ensino, excluir Deus das faculdades, excluir Deus daquilo que é social, da sociedade, dos ambientes públicos. Estão trabalhando de toda maneira para tirar Deus. E o pior é que muitos de nós estamos na fila também, né? Isso mesmo, vamos tirar. Vamos tirar. Vamos apagando. Tudo aquilo que é sinal de fé, nós temos que tirar. Cadê o nosso testemunho? Nós temos que nos posicionar como cristãos. Não para criar arruaça, né? Não para criar conflitos, não para criar bagunça, gerar barulho, não. Mas para testemunhar Jesus. Interessante que o Senhor está dizendo aqui aos discípulos, aqui no Evangelho, né? Recomendou-lhes, quando Ele envia os discípulos para anunciar, Ele recomendou. Não levem nada pelo caminho, a não ser o cajado, não levem pão, não levem sacola, nem levem dinheiro na cintura. E mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. O Senhor está dizendo assim, despoje-se de si mesmo, das suas vaidades, do seu querer, até quando nós vamos continuar com as nossas desculpas. Porque nós sempre buscamos desculpas, né? Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu já tenho aquilo. Ah, vamos para a missão, mas eu não posso ir para uma missão. Porque eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu marido. Olha a moça. Eu não posso fazer um trabalho de missão, não posso exercer uma função na comunidade, porque eu tenho os meus trabalhos, as minhas obrigações, minha vida é tão corrida. Olha a moça. Qual o seu papel na comunidade? Qual o seu papel na igreja? Nós já fomos resgatados por Cristo. Nós ouvimos Paulo aqui na segunda leitura, né? Ele está dizendo para nós assim, logo no início, Cristo, Senhor, o Deus, ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Versículo 4. Em Cristo, Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Não é palavra minha não, gente. Está aqui na palavra, na Sagrada Escritura. Deus te escolheu. Está entendendo? Deus te escolheu. Deus te escolheu. Eu estou repetindo para que você se convença que ele te escolheu. Mas a pergunta aqui é, você escolheu Deus? É uma relação, é um relacionamento. Não adianta o garoto, o rapaz querer namorar com a jovem, com a garota, se ela não retribui, se ela não responde nesse amor e vice-versa. Deus escolheu você. A pergunta que insiste. Você escolheu Deus? Esse escolher não é estar aqui na missa. Não é estar na igreja. Deus te escolheu. Insisto. Você escolheu Deus? Escolhi, padre. Em que lugar da sua vida Deus está? Imagina que você está na... Eu vou pegar sempre aquela fila que é a maior fila que tem, eu acho. A fila do INSS. Porque os políticos não entram nela, senão ela nem existiria. Mas como eles não entram, então ela é a maior fila que tem. Naquela imensa fila, onde que Deus... Onde que Deus... Imagina Jesus. Onde Jesus estaria? Porque essa fila é para entrar no seu coração, né? Jesus seria o primeiro da fila ou ele estaria lá, o último? Tão longe que nem dá para ver. Ele escolheu você. Ele te escolheu. Insisto. Leve hoje essa pergunta. Você escolheu Deus. Você escolheu Deus. Porque se ele... Se você escolheu... Se você escolheu... Você precisa, então, a partir de agora... Encontrar esse Deus dentro de você. Mas como assim encontrar Deus? Você escolheu, então ele deve estar dentro de você. Nas prioridades da vida. Você continua... Buscando... Justificativas. Não posso. Não consigo. E é engraçado que a gente nunca diz... Eu não quero. A gente diz... Eu não posso. Eu não consigo. Eu tenho outros compromissos. Senhor, nós queremos nesta manhã... Já que o Senhor... E de verdade o Senhor me escolheu... O Senhor me convocou... Eu preciso ser sincero, Senhor. Por causa desta pergunta... Tão simples, mas tão profunda... Ela... Ela bateu lá dentro da minha alma, no meu coração... E de repente... Eu estou me balançando... E nem sei dizer se eu te escolhi. De verdade. Eu sei que eu estou aqui na igreja... Eu sei que sou católico... Eu sei que estou vivendo... A minha fé... Mas na profundidade... Na raiz desta pergunta... Eu não sei se eu te escolhi. Eu preciso descobrir... Se eu te escolhi verdadeiramente. Eu até pensava que tinha te escolhido, mas... Estou me dando conta que tem tantas coisas... À frente... Que eu escolhi primeiro o meu casamento... Eu escolhi primeiro o meu trabalho... A minha vida financeira... Eu escolhi primeiro... As horas extras... Eu escolhi primeiro... As minhas amizades... O futebol... O lazer... Os prazeres... As bebidas... Os vícios... Tantas coisas, Jesus... Que de repente eu estou me dando conta que... Elas têm ofuscado a Tua presença... Na minha vida... E eu não quero um Deus... Simplesmente para me dar coisas... Eu não quero um Deus... Simplesmente para melhorar... A minha vida financeira... Para me dar o trabalho... Não, eu quero um Deus... Que transforma a minha alma... Eu quero um Deus... Que dá sentido a minha vida... Porque esse é o principal... Papel de Deus... Na vida de um ser humano... Senhor... Me ajuda... Agora... A acordar para a vida... Me ajuda Senhor... Porque... Apesar de tantos anos... De caminhada... De vida... De fé... De oração... De repente... Esta pergunta... Tão boba... Foi como que um soco... Foi como que... Um susto muito grande... E de repente... Estou me dando conta... Que tem muitas coisas... Bagunçadas na minha vida... Tem muitos amores... Tem muitas paixões... Tem muitas vaidades... Tem muitos... Sonhos que não vêm... De ti... E eu confesso... Que até esse momento... Todos esses sonhos... Todas essas... Vaidades... Estavam... Na frente... Eram as prioridades... Da minha vida... No meu dia a dia... Jesus... As prioridades... São tantas... Que eu não tenho tempo... Para rezar... E de repente... Eu me dou conta... Que... O senhor não era prioridade... A prioridade... Era o meu chefe... Era o meu trabalho... E Deus não está dizendo... Para você excluir nada disso... Mas Deus está dizendo... Para você... Que em tudo isso... Você precisa levá-lo... Deus não está dizendo... Para você abandonar o seu trabalho... Mas Ele está dizendo... Me leve para o teu trabalho... Deixa eu participar... Do teu trabalho... Deixa eu participar... Da tua profissão... Deixa eu participar... Do teu casamento... Deixa eu participar... Do teu namoro... Deixa eu participar... Da tua vida social... Deixa eu participar... Das tuas amizades... Entenda isso Não é dois caminhos, não é duas vidas Uma vida com Deus e outra vida Não, 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 não Deus quer entrar em tudo E a partir daí Ir filtrando Aquilo que é bom Aquilo que edifica Aquilo que é saudável Meu irmão, não caminhe mais com Deus De uma maneira superficial Não caminhe mais Você sabe quanto tem sido superficial a sua vida De fé Você sabe que você não tem encontrado respostas em Deus Você tem até desacreditado Você tem ido à igreja Você tem participado Mas simplesmente por participar Você não sente mais Deus E tem até mesmo entre nós pessoas Que nunca experimentaram esse Deus Nunca sentiram esse Deus Você não vai experimentar Se você não se abrir para a graça Você não vai experimentar Se você não for capaz De se prostrar diante do Senhor Lá na sua casa No seu horário de serviço Aliás, do almoço do serviço Para de ficar jogando conversa fora De cuidar da vida das pessoas No seu horário de serviço Para de fazer o que você não deveria estar fazendo Você sabe muito bem disso Para com as fugidinhas Dobre o seu joelho Que você vai sentir a força de Deus na sua vida Dobre o seu joelho Levanta os seus braços Para o céu E peça a intervenção Direta e concreta Do céu na sua vida Inclusive para você Você que se encontra Amarrado Acorrentado Numa vida de pecado Misericórdia Jesus Deixa Deus lavar Deixa o Cristo lavar Você com o seu sangue Na sua infidelidade Quebra Senhor Estas correntes Estas correntes de opressão Quebra Senhor Expulsa Todas estas entidades de morte De desespero Jesus Põe a tua mão Senhor Neste momento Sobre esta vida A vida deste homem Este homem que está sem vida Espiritual Este homem que tem andado Está caminhando Você sabe que você está caminhando Pelos caminhos das trevas Da escuridão Deus toca em você Para que você seja fiel Fiel nos seus propósitos Fiel na sua promessa Deus Tira da vida Desses filhos agora Esses todos eles Que estão agora Nesta Santa Missa Neste santuário Por intercessão Da Virgem Santíssima Nossa Senhora Vem em combate Pelos teus filhos Desata Desata Esses nós Que o diabo Impôs Sobre este casamento Desata Esses nós Ó Virgem Santíssima Pela força Do sangue De Jesus Pela força Da palavra De Deus Pela força Do Espírito Santo Que está aqui Agora entre nós Deus está aqui O Espírito Santo Está aqui Tudo aquilo que não é De Deus Todo fardo Toda mentira Toda escuridão Que foi imposta Pelo diabo Por Satanás Na sua vida Deus retira Neste momento Deus retira Neste momento E em nome De Deus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Toda força Maligna Todo Espírito Espírito Maligno Obra Das trevas Você que escraviza Você que atormenta Você que amarra Você que ofusca Você que destrói A vida Desta pessoa É Deus Quem te ordena Neste momento Retira-te Pelo poder Do nome De Jesus Espírito Que vem Das trevas Para desfazer O matrimônio Para desfazer O casamento Para destruir O casamento Jesus Cristo Quem te ordena Neste momento Retira-te Afasta-te Pelo nome De Jesus Cristo Espírito Maligno Que impõe Falsas doenças Falsas Enfermidades Que impõe Opressão Angústia Espírito De suicídio De morte Deus te ordena Levanta-te Em nome De Jesus E sai Da vida Desta pessoa Sai De dentro Desta casa Desta família Você que perturba Que desorienta Espírito De miséria Que oprime Que escraviza No desemprego Esta porta Que não se abre É Deus Quem ordena Neste momento A toda Força maligna Que tem oprimido Que tem escravizado Que tem destruído A sua casa Pelo nome De Jesus Cristo Estes males São obrigados A se levantar Existe um combate Espiritual A luz Contra as trevas E as trevas Se oculta Se esconde Somente Jesus Somente Jesus Somente A força O poder Do nome De Jesus Pode combater Abençoa Senhor Abre as suas mãos Sentado De onde você está Abre as suas mãos As duas mãos E como sacerdote Eu proclamo Neste momento Sobre a sua vida Sobre A sua casa O seu casamento O seu namoro Seus relacionamentos Sobre a tua vida Financeira A benção De Deus Jesus Abre as portas Senhor Do trabalho Do emprego Para este filho Esta filha Que se encontra Desempregado É na força No poder Do teu nome Que eu proclamo Neste momento A abertura Destas portas As portas Que estiveram Fechadas Pelo nome De Deus Pelo nome De Jesus Que elas se abram Proclamo Na tua vida A benção Do Senhor Na tua dor Na tua Incompreensão Na tua Desesperança Estou proclamando Nesta manhã Que a benção De Deus Está sobre você Que a benção Do céu Está sobre você Para que em tudo Você possa Glorificar Exaltar E testemunhar O nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Profecemos Amém 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 Amém